Eu recebo aqui no Jornal da Onda o vereador piuiense Carlos Leonel. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Boa noite aos ouvintes da Onda OS, a nossa 100,3. Boa noite a todos os funcionários e a todos os ouvintes. Carlinho, uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Nós já tratamos desse assunto, mas você viu a reportagem agora há pouco falando que o Estado de Minas Gerais conseguiu equilibrar as contas. E um exemplo que nós temos do ponto de vista político é o governador Zema que cortou na carne, vamos dizer assim, e se abdicou de muitas regalias que governadores anteriores tinham, como por exemplo, os governadores moravam no palácio lá, tinha 30 e tantas empregadas e ele agora mora no apartamento, ele mesmo faz as suas coisas ali, ou seja, economizar gasto público, coisas que não precisam. E você, em Piuí, tem demonstrado isso de uma maneira muito eficiente também, que desde o início do mandato, o ano passado, você vem doando o seu salário de vereador para entidades piuíenses. Fala um pouquinho para nós, para quem não sabe dessa história, como que surgiu isso, Carlinho? Aproveitando a oportunidade, eu quero cumprimentar o nosso governador pelo grande trabalho que ele vem realizando no Estado de Minas Gerais, dando um exemplo de um grande político. Sem dúvida. E um grande administrador, é lógico. Edgar, como eu já comentei algumas vezes com você, nos anos de 1976, eu tive a oportunidade de estar no cargo de vereador também, e não acostumamos com o salário, porque no início não tinha salário. No finalzinho, nosso mandato de quatro anos passou para seis, por causa do mandato de tampão, é que nós começamos a ser remunerados, bem no final do mandato. E hoje, não só porque não acostumei, que respeito a minha opinião dos outros nossos colegas vereadores, que têm os seus pontos de vista, como eu sempre já comentei com você, eu tenho muito respeito pela atitude que cada qual toma. Essa é a minha. Então, quando eu me candidatei, eu fiz um pacto junto ao meu partido, junto às lideranças que estavam trabalhando com a gente, que não fazia do meu feiti receber o salário com o objetivo de usufruir para o meu bem-estar. Então, cumpri esse pedido através de um termo que eu fiz, um termo de compromisso. Estou cumprindo. Primeiro semestre, a comunicação aqui com a Ondoeste já recebeu de minhas mãos a prestação de conta. Estou trazendo agora o segundo semestre de novo. Não é uma quantidade grande. Eu sei que existe em Piuí, em várias regiões, empresários, pessoas que fazem grandes doações para as entidades e para os municípios. Utilizam de um grande trabalho em favor da área social. Então, dentro da minha pequenez, eu faço o meu trabalho também. E gostaria que se visse de exemplo para todos os políticos, dentro da medida necessária de cada qual, como eu já disse, respeito a opinião de cada qual. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um também faz a sua ajuda do seu modo. Mas estou fazendo o meu trabalho assim. Estou feliz, estou satisfeito e acho que é muito importante. Carly, eu observo aqui na prestação de contas que, como você já disse, você não vai pagar para trabalhar também. Você tem aqui algumas despesas que são descontadas do salário, que é questão de encargos, impostos. Isso aí desconta naturalmente. Você tem aqui também, você coloca a despesa aqui com combustível. Você comentava comigo que quando você faz uma viagem em prol da Câmara, ou seja, em prol do município, você não utiliza das diárias que é cedida pela Câmara, né? Ou seja, seria um valor a mais que você teria para a sua despesa. Você utiliza desse próprio recurso. Correto. Eu não tenho nenhuma pretensão de utilizar dinheiro público para me viajar. Até comento com muito respeito que eu tenho pelos nossos deputados, que essa viagem de correr atrás de deputado, para aqui e para ali, tem que ser por um momento assim que for oportuno e necessário. Então, pelos deputados que nós apoiamos, pelo grupo que a gente tem trabalhado, não temos tido essa necessidade de correr atrás de deputado para ser atendido no nosso município. Então, eu vou continuar, nesse mesmo ponto de vista, não vou mencionar nome de políticos aqui, nem de deputado nenhum, mas os deputados que nós trabalhamos, eu sempre falo com eles, que acho importante esse intercâmbio que a gente tem do vereador com o deputado para preservar os interesses do município. Mas, como nós temos hoje telefone, temos zap, tem muita coisa, você pode evitar viagem, pode evitar gastar. Então, não faz o meu feitinho, respeito a opinião de todos os vereadores, com muito respeito. Eu sei que tem vereador que disponibiliza, viaja, corre atrás, tem trazido até bons resultados, mas eu sou diferente, meu raciocínio é diferente. Eu acho que, por telefone, a gente comunica muito com os deputados e, quando for necessário de tomar alguma atitude, que eu achar que for interessante, ir, estarei pronto para ir, desde que esse salário, ou seja, essas despesas, sejam tiradas do meu bolso. Eu vou utilizá-lo nesse sentido. Carlin, eu vejo aqui que, nessa prestação de contas aqui, você fez a doação de R$ 21.600,00 do segundo semestre de 2021. E veja que são várias entidades que foram beneficiadas. Sociedade São Centro de Paulo, Avamep, Rotary, Centro Espírita, ou seja, um pouquinho em cada lugar contribuindo, né, Carlin? Eu tive a preocupação de quando eu fiz o termo, de colocar em atender todas as entidades. Então, aqui, diz aqui, poderão as instituições estão ligadas à religião, cultura, esporte, área social, outros que prestem serviços relevantes à comunidade, desde que sejam de interesse público. Então, a gente tem tentado, da melhor forma possível, atender todas as entidades e todas as necessidades de alguém que presta um serviço social na área pública. O que me chama a atenção aqui na sua prestação de contas, que eu acho muito interessante, é que você coloca aqui o valor bruto, né, recebido do salário, coloca também o décimo terceiro salário, né, que o vereador recebe o décimo terceiro, você coloca também para doação e você pega a sobra do semestre, do primeiro semestre, e coloca aqui também como receita. Com certeza. Então, assim, bem explicado, bem didático aqui para qualquer pessoa que tiver acesso a essa prestação de contas, ficar esclarecido de como que você trabalha e você também observa aqui na prestação de contas que você priorizou aqui um valor único para as entidades, um valor de R$ 1.200,00, para ficar tudo igual. E tive até a preocupação de abrir uma conta específica para colocar esse dinheiro, peguei uma casa bancária e fiz a conta específica só para isso. Não movimento dinheiro meu nessa conta, só o dinheiro do salário. Então, o dinheiro que estiver lá, quando chegar no final do ano, ou chegar no meio do ano e tiver uma sobra maior, porque tem época que, às vezes, tem mais despesa, ou tem menos despesa, quando sobrar maior quantidade, uma quantidade que puder agregar a outra entidade, nós vamos fazer. Inclusive, de vez em quando, nós vamos poder atender quatro entidades. Como esse ano, agora, a gente teve algumas despesas com contabilidade, com jornal, não é para fazer propaganda, com jornal para divulgar, para dar conhecimento às pessoas que têm facilidade para comunicar com jornal, recebe o jornal na sua casa, como tivemos aqui na rádio, aqui também, passando aqui a informação. Uma prestação de contas, né? Correto. Prestar contas, fazer a publicidade e prestação de contas. E um contador também específico para isso. Inclusive, o contador não queria nem cobrar, mas eu fiz questão que cobrasse, porque sou meio enjoado com relação à prestação de contas. Até brinquei com o contador que ofereceu, eu falei, não, a gente faz questão de pagar para que a gente possa exigir realmente um trabalho de qualidade e a gente também não ter acanhamento em cobrar aquilo que a gente achar razoável. Tá certo. Ô, Carlinhos, e como você se sente fazendo isso? Como tem sido a repercussão das pessoas quando toma conhecimento desse gesto seu? Porque hoje é uma situação, é um caso de exceção, né? Eu digo aqui em Piuí e num raio aqui, podemos aí, num raio próximo aqui dos municípios da região, às vezes a gente não encontra. Pode ser que tenha pessoa, mas a gente não tenha conhecimento. Como que é a repercussão, principalmente dessas entidades, em receber esse recurso? Na época da campanha, eu até me senti um pouco acanhado em querer colocar isso em pauta, na época da campanha. Mas eu tinha obrigação, porque, como eu disse, para levar conhecimento a todas as pessoas, né, eu tinha que dizer que não ia usar meu salário, que o salário ia ser feito uma doação. Então, eu não divulguei em nível político. As pessoas que eu tinha amizade, aquelas pessoas que tinham um certo respeito pela gente, sabendo que aquilo que a gente prometeu se a gente ia cumprir, eu fiz questão de relatar tudo isso, em momentos oportunos. Depois, inclusive fui até criticado por algumas pessoas que desacreditaram, ah, não acredito que está doando o salário. No momento oportuno, nós vamos prestar conta, aqueles que interessar, que tiver alguma dúvida, vai ver a prestação de conta. Então, eu já procurei, aliás, recebi várias pessoas da minha casa, na rua, quando a gente está andando, porque eu gosto de andar muito. Toda vida eu gostei de caminhar, fazer minhas caminhadas, continuo de cabeça levantada, fazendo meu trabalho. ter uma boa conexão com os funcionários da prefeitura, com as secretarias, com o prefeito, vice-prefeito, com os meus colegas vereadores. Então, a gente faz um trabalho interessante, porque o poder público, ele exige da gente prestação de serviço. Então, eu acho que se você está trabalhando, você é empregado do povo. Você tem que estar na rua, você não pode esconder seu telefone, você não pode deixar de receber uma pessoa na sua casa. E, às vezes, eu não agrado todo mundo, porque, às vezes, a pessoa, sem ter conhecimento, aperta a gente em alguma coisa, acha que pode. Ah, eu queria isso, queria que a prefeitura me dê. Às vezes, o que pode ser doado é através da assistente social. Bater em porta da prefeitura para pedir favores, eu não acho correto. Então, às vezes, a pessoa me procura, eu levo na assistente social e falo para o assistente, quem vai analisar se pode ou não pode são vocês. Eu estou encaminhando. Então, eu sempre faço isso e a gente vê que o povo passa para a gente uma certa credibilidade no trabalho que nós estamos fazendo. Então, com relação a essa doação, ainda tem algumas pessoas que têm uma certa dúvida, mas eu respeito, como você disse, às vezes é inédito dessas questões. Eles falam que quem dá dinheiro é o Silvio Santos. Não, eu conheço muita gente de Piuí que faz o que eu estou fazendo e até no nível muito maior. Eu tenho conhecimento, pessoas que não gostam que comentam, mas eu sei que há em Piuí várias pessoas que dão grande cobertura às entidades, nessa área social. Não é só o Carlinho, não. O Carlinho faz na área política, mas tem muitas pessoas que fazem um grande trabalho em Piuí e a gente respeita isso. E até o fato de você vir à rádio, ao jornal e prestar contas do que você está fazendo e principalmente do dinheiro que é do contribuinte que paga o salário para você exercer aquela função, isso é muito importante e interessante, porque você fala, olha, eu estou... falei, estou cumprindo e está aqui toda a documentação de que as coisas estão acontecendo. Então, isso é um exemplo, é algo que nos deixa muito orgulhoso de ver essa disponibilidade sua, de servir a comunidade sem ter essa pretensão de, ah, eu quero receber o salário ou se eu vou viajar e eu faço questão da diária e tudo mais. É como você disse, a gente respeita todo mundo, a opinião de cada um, isso é sagrado. Mas eu trago você aqui, te fiz o convite aqui para você fazer essa prestação de contas, porque eu acho que é muito interessante isso, muito importante ter exemplos dessa forma. É igual você disse aí, eu não vejo meu salário de vereador como emprego. Eu, meu salário que eu ganho, que eu sou aposentado, é metade do que eu ganho como vereador. Mas tem muita fartura, dá muita coisa. E eu sou reconhecido em Piuí, as pessoas gostam muito de mim, eu não tenho quase que despesa nenhuma. Então, com meus 70 anos de idade, vou fazer 71, eu me sinto realizado e quero prestar serviço. Não tenho pretensões políticas de continuar como candidato, mas se for, vou tomar as mesmas atitudes que tomei agora. Não tenho pretensão de estar preparando a cama para o futuro, para a próxima eleição, não. Se por acaso for candidato, por intermédio do partido, de um grupo político, vou continuar fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo e dando meu salário, continuando doando o salário. Carlinhos, muito obrigado. Quero te agradecer por ter vindo aqui, aceitado o convite, em trazer essa prestação de conta, em conversar com os nossos ouvintes e parabéns pela atitude. Eu sei que você tem aí se desdobrado aí, como os outros colegas seus também, tentando fazer o melhor para o município de Piuí e você, particularmente, dessa forma, faz essa doação. Então, isso é muito gratificante a gente ver isso e a gente se sente representado também. Carlinhos, um abraço. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Obrigado. Quero te agradecer também, viu, que nossa amizade já vem de muitos anos, né? Sim, graças a Deus. Conheço a sua capacidade de trabalho na área da comunicação. Quero também agradecer toda a direção aí da Onda Oeste, que tem sempre prestado um grande serviço social na nossa cidade e também estou à disposição. Eu tenho certeza que a casa também, a câmara também está à disposição. Sim, eu deixo aberto aqui para os demais vereadores também e o nosso jornal está aberto. Quando quiserem vir aqui, é só avisar que a gente trata de todos os assuntos aqui. Tem sempre à disposição. Muito obrigado e uma boa noite a todos.